Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas E vamos falar de BBB21, vamos falar de Juliette e Arthur Juliette e Arthur tiraram o dia para se divertir hoje na casa Juliette diz para Arthur, eu aceito o seu feijão O clima é de tanta harmonia que nem parece que Arthur e Juliette já trocaram votos na casa Nesta tarde Juliette estava pegando o sol na piscina Quando ele foi até Mar pedir que ela provasse o prato que estava preparando na cozinha da Xipa O jogo virou, não é mesmo? Brinca Juliette ao ser servida pelo Arthur E diz, Arthur de Conduru, eu aceito o seu feijão Diz Eva, lembrando a fala de Carma Dias ao voltar do quarto secreto Em seguida, Eva emojiou, tá uma delícia E aí pessoal, o que vocês estão achando aí? A casa hoje está em perfeita harmonia, né? Mais tarde vai ter festa, vamos ver como é que fica, se continua essa harmonia toda O que vocês acham? Depois que volta de um paredão A pessoa se relaxa, né? Arthur que estava ontem bem quietinho na Dave Pensativo, hoje está mais descontraído Está brincando, está conversando O que vocês acham disso? Deixe aí nos comentários Quero pedir, se você ainda não for inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Até o próximo vídeo